Você sabia que você pode ter os recursos de qualquer aplicativo que você tenha no seu celular antes mesmo de qualquer usuário? Não? Fica ligado aí que hoje este vídeo é pra você, então roda a vinheta! Fala galera, Bob Naria trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e nessa oportunidade galera vou trazer pra vocês como ser um testador beta. Bob, o que é um testador beta? Um testador beta nada mais é que você ter recursos avançados que vão ser lançados daqui a alguns meses antes mesmo do que qualquer pessoa. Há alguns dias eu trouxe o vídeo aqui do WhatsApp e a galera achou muito bacana o vídeo e hoje eu vou ensinar que não dá só pra fazer com o WhatsApp. E sim com diversos aplicativos que você tem instalado aí no seu smartphone. Chega de blá blá blá, vamos logo pro celular. Então galera, pra ativar esse recurso é muito simples. Clique nessas três barras aqui em cima, procure por meus aplicativos e jogos. Repare que aqui em cima vai ter a opção de instalados, todos e beta. Na opção beta tem todos os aplicativos que eu já assinei pra ser um testador beta, tá? Vocês podem estar fazendo isso com diversos aplicativos. Eu vou mostrar pra vocês um exemplo aqui, por exemplo o Messenger. Então como vocês podem ver aqui, eu não sou um testador beta, mas eu sei que ele tem a opção beta. Então vai aparecer assim ó, seja um testador beta, teste novos recursos antes que eles se tornem públicos. É tão simples que é só clicar em aceitar, clique em participar. E vai aparecer uma mensagem aqui em cima ó, a inscrição beta está em andamento e pode levar alguns minutos. É, vai demorar no máximo aí 5 minutos a 10 minutos. É, é bem rápido. E o Messenger já vai aparecer aqui ó, como o beta, tá? Muitas pessoas acharam legal aí os recursos beta que eu trouxe aqui do WhatsApp. Então por isso resolvi fazer esse vídeo. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aqui embaixo. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? Ativa aqui embaixo a notificação do sininho. Pra você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Bobetech Android. Então, por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço do Bob, eu fui. Falou, tchau, tchau.